Vai tirar o Henrique Poultrai? Eu não sei se é verdade, ninguém sabe, mano. Mas se isso for verdade, né? É dar risada. O que temos pra fazer é rir. Só rir. Esse é o irmão dele. Ô, primo, ó o Michi que já jogou. Shout pra eu jogar aí. É, então, tô te falando. O cara não sabe nada. Também tá surpreso com a notícia. Não sabe se é verdade. Se for, mano, se o problema da Imperial for AWP, eu tô maluco, né? Eu acho que não seja, né? Mas tem gente que acha. Se o problema, se o problema da Imperial é que é outra? Pô, o Henrique, mano, nós tamo todo mundo lascado, é. Nós tamo todo mundo lascado, velho. Pô, eu não consegui. Eu não consegui. There's no escape! Dammit, no ammo! Stay there, I say! Surrender! This time luck isn't on your side! Hmm, let's check it out. SHIT! What the hell is that? Oh crap! You missed, motherfu- What the fuck is going on? Wow! This must be my lucky day. The link is in the description box. Essa notícia bem bombástica, pelo menos pra mim, e acredito, né, com todo respeito, que se pra mim é bombástica, acho que pra maioria também vai ser, né? Pode ser um ou outro que já tava esperando. É cogitado que a Imperial está indo atrás de Trai, tá? Para o lugar de Henrique, tá? Então assim, uma mudança totalmente estranha. Galera da Dust2 postou. É, eu tô até colocando a parte que eles colocam, né? Henrique tem sido um dos destaques da Imperial com hate 1 e 14, somente atrás de João Vasconcelos, Felps, 1 e 18. Ou seja, você tá tirando um jogador que o impacto dele de kills é muito boa. É uma boa parte ter o impacto de kills? Sim. E agora, Henrique e galera da Imperial, eu como comentarista dissesse, o que que eu vou fazer? Estão me dando a notícia, eu vou tentar entender o porquê se a Imperial quer chamar o Trai. E pra mim tem dois porquês, tá galera? Primeiro porquê, o porquê off game, tá? Não tô falando que é isso que aconteceu, mas o primeiro porquê é o porquê fora do jogo. Você tem um dos melhores jogadores do seu time, um cara que é muito bom de AWP, um dos melhores AWPs que a gente tem. E se ele vai sair, pode ter tido alguma coisa fora do jogo, né? E a gente já sabe que Henrique já teve alguns históricos. Não tô falando que tem, é bem importante isso, porque pra mim o Henrique tava já há muito tempo, bem diferente aí, tudo de boa. Pode ser uma das opções. A segunda opção é buscar um AWP com um estilo diferente, tá? Buscar um AWP que seja um pouco mais agressivo do que o Henrique, pra não dizer muito mais, tá? Então, uma dessas duas opções. Apocão, mas eu não acho que tá certo. Eu também não tô falando que tá certo, não. Eu só tô tentando, sempre que eu pego uma notícia, vejo alguma coisa, vejo alguma ideia de alguém, eu tento pensar o porquê que a pessoa fez isso, né? Por que que o Rony é titular do Palmeiras? Eu tento pensar o porquê, né? E eu entendo, mas tem gente que não, tem gente que não concorda. Então, faz parte você concordar ou discordar. Mas eu consigo ver dessas duas formas. Primeira forma, algo fora de jogo. Segunda forma, o Traic é um AWP, na minha opinião, muito mais agressivo do que o Henrique. Mas, pelo menos, mais agressivo. Todo mundo tem que concordar que é. Não que o Henrique seja super passivo, mas o Henrique é, sim, um AWP mais posicional. Ele é um AWP que, velho, faz mais as funções dele, mais esperto onde ele vai tá. Vamos ver, tá? Essa notícia aqui, é óbvio que se sai nesses sites aí, né? Eu acredito que vá acontecer ou esteja perto de acontecer. Mas ainda não é confirmada, tá, galera? Mas, ficou aqui meu ponto. Você gostou? Dois grandes times brasileiros mudando, hein? E mudanças aí, drásticas, né? Drásticas. Vamos ver o que vai acontecer e... Qual será o resultado final dessas mudanças? Aí a gente vai saber logo mais.